Olha, mais um assalto no transporte interestadual, as imagens acabaram de chegar. Quatro homens armados com faca e revólver entraram no micro-ônibus da Copertal de da linha 143 entre os municípios de Estância e Umbaúba. Veja aí a ousadia, olha só, os malas, os anjinhos agindo mais uma vez, virou moda, virou rotina. Esses bandidos estão dia após dia assaltando aí os usuários do transporte interestadual. Lamentável essa situação e posso dizer o seguinte, viu? É difícil a polícia combater esse tipo de crime, viu? Porque enquanto, veja só, perceba, olha, enquanto um está de olho ali na porta, o outro está fazendo o rapa, né? Fazendo a catação geral. E olha que esse de branco aí na frente está armado, olha só, olha só. E de cara limpa, viu? As câmeras não inibem a ação dos bandidos, apenas servem para registrar. Três, trio parada dura, todo mundo com medo. Essa é a situação que o usuário do transporte interestadual está vivenciando todo santo dia. Alguma informação, se você tiver, você pode inclusive mandar para cá ou ligar para o 190 da polícia, tá certo?